Depois dessa tem uma sala premiada. Ô, Paulo Dedão! Nunca peguei um passe, tem como me ajudar? Claro, mano! Vou botar aí os diamantes na tua conta e tu pega lá o teu passe com desconto, meu parceiro. Boa, Paulo Dedão, já tá na conta os diamantes, é só comprar teu passe lá, doutor. Ô, Gu, muito obrigado, mano. Meu sonho era ter o passe, cara. Obrigado, eu sou teu fã. Mano, Paulo Dedão tá online. Vou convidar ele pra quem vai jogar uma comigo. Ué, Paulo Dedão não tá aceitando? Ô, Paulo Dedão, seja muito bem-vindo, meu parceiro. O Paulo Dedão saiu.